Olá, pessoal! Eu sou a Gigi Bragion e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Bom, gente, hoje eu vou fazer mais um vlog do nosso dia aqui na Garativa. Hoje vai vir convidados aqui pra casa. Então, eu vou gravar um vlogzinho bem de Bray, né? Hoje é sábado. E aí, a gente tá fazendo um churrasquinho, né, Bertu? Belas palavras, falou muito. Tá de parabéns. E aí, a gente tá fazendo um churrasco, vamos andar de carrinho. É vlog? É. É vlog. Enfim, gente, agora a gente vai andar de carrinho. Eu queria ir até a praia fazer uma foto. Mas eu quero fazer uma foto com esse... Eu quero fazer uma foto com esse body na piscina. E aí, eu vou pôr outro biquíni pra ir pra praia fazer. É, tá bom. Gente, pessoal, tá por aqui, ó, jogando futebol, hein? Pega essa de novo, ó. Vou acabar com ele agora. Boa, boa. Tente. Gente, deixa eu explicar pra vocês. O pessoal chegou aqui, né? Veio a Bela Almada. Que ódio! O Drico e os Scribble, fora o pessoal que já tá aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Um quem é mais provável pro pessoal daqui. Vocês me mandaram pergunta lá no Instagram. Já me segue no Instagram, seus bobinhos, né, amiga? Segue, gente. Tem que acompanhar em tudo. É. Fala pro pessoal me seguir pra gente bater um milhão no Instagram. Segue, gente. Falta um pouquinho, mas... Também bate errado. Acho que até o final do ano, meu amigo. Gente, eu não sei de onde que a Mariana tá tirando tanto frio, de verdade. Mas ela tá de biquíni, né? Amiga, mas eu também tô. Tô de body. É, eu tô de top, bicho. A bicha tá com frio. Eu sou carioca, né? Ai, tá quentinha. É que eu sou carioca, então são outros 500. Eu quero entrar, eu tô louca pra entrar. Mas enfim, gente, eu vou ver o que o povo mandou aqui pra mim. Gente, Mari, não conta nem você nem a Juju, tá? Porque vocês já namoram, tá? Gente, olha essa cena. Gente, que friozinho que tá. Ó, quem é mais provável de terminar o ano namorando? Se bem que, gente, que assim, pra namorar você tem que tá com contatinho já, né? É, você tem que tá gatilhado já, então. Eu acho... Daqui, você fala? É. Os inscrivers aqui não. O que? Eles não prestam. O que não? É o que não? De terminar o ano namorando. Eu acho que é a Bela. Não, acho que é o último não. A Bela? Eu acho que eu não, amiga. Eu acho que é a única aqui. Nossa, como eu tô horrível. Amiga, você é linda. É o Drico, é o Drico. Eita! Qual, quem é mais provável de casar por dinheiro? Dindim, amor. Ah, Gigi. Você tá ficando louco? Eu falei hoje que eu nunca ficaria com alguém assim por dinheiro. Não sei. Acho que... Nossa, o Vidal. O Vidal, né? Ah, o Vidal. Vidal, seu interesseiro. Você casaria com alguém por dinheiro? Ai, eu tenho a Bela amada. Se fosse tipo a arma do Neymar. Ela é bonita. Meu filho, a gente tá aqui, ó. Do lado da casa dela. Já ataca. Já ataca. Quem é mais provável de pegar todo mundo da casa? Você tá solteira, amiga? Você tá solteira. É você. Eu amo ela, gente. Amiga, para que você tá solteira agora. Se liga. Se liga. Ó, tô quietinha, gente. Tô quietinha. A gente veio sem intenções, velho. Tá cedo. Depois da meia-noite. Quando? Eu tô brincando, gente. Como é? De dia é uma criança, né? É meia-noite é uma criança. Não, gente. Mas olha só. Se a gente for ficar só até amanhã, meu amor. A gente vai ter que ficar acordado a noite inteira. A gente não vai dormir, não. Não, eu não vou dormir, não. A gente não vai dormir, não. Porque você veio de São Paulo para dormir. Dormir, você dorme lá. Aqui já fica acordado. Aqui é Rio de Janeiro. Aqui é noite. Não tem fim. É sobre. Mas, ó, gente. Inimigas do fim. Eu acho que mais provável. Tipo, pegar todo mundo, não. É, né? Nenhuma das duas. Pegar todo mundo, Juju? Não. Aí não. Pegar todo mundo. Quem é mais provável de pegar todo mundo entre eu e ela? Não, né? Eu... Juju Franco. Eu. Nossa, eu não me olho no espelho faz muito tempo. Por quê? Você tá bonita. Obrigada. Não, é que eu não sabia como eu tava. Não sabia como eu tava. Mas faz muito tempo que eu não olho no espelho. Eu amo as sardinhas da Juju. Ó, vamos lá. Quem é mais provável de pegar alguém namorando? Tipo, e a pessoa sabe. E pegar. Tipo, tá namorando e ela sabe. Mano. Eu acho que ela... Eu já sei o que ela vai falar. Torugo. Torugo? Eu achei que você ia falar o Vidal, velho. Não, o Vidal também. O Vidal é tudo, gente. Qualquer que é mais provável. O Vidal tá sendo queimado nesse vídeo. Torugo. Torugo. Porque ele vai falar, ó, quem namora ela não é eu. E aí. Torugo, gente. É o Torugo. Babaco. Acho que a Juju também. A Juju não. Tá zoando. A Juju não. A Juju, ela tem... Ela é uma mulher de princípios. Ela não faz isso. É sobre isso. O soltero veio, tá? O bigode aqui atrás. É o bigodão. Drico. Oi. Eu quero saber, da casa, quem é mais provável de dar PT? Ai, então tá tirando as boas, tá tudo despreguiçado. Eu, acho que eu. Mas como hoje eu tô só na cervejinha, eu acho que, sei lá... O Drico é a maior de idade, tá, gente? É, gente, é. Pelo amor de Deus. Acho que... Isso, acho que eu mesmo. Hoje não, Drico. Pelo amor de Deus, que ninguém vai limpar nada. Você que limpe, tá? Não, PT sem vomitar. Vomitar que não dá. Mas eu não vomito, não. Qual que é o problema? Que bom, gente. Que bom. Gabriel. Diga pra mim. Agora é o Gabriel, gente. Eu quero saber. Hã? Quem é mais provável de morrer solteiro? Nossa. Eu acho que o Gabriel mesmo. Drico Alves, Drico Alves. Você acha? Ah, eu acredito. Não. Vocês dois é uma disputa boa. Morrer solteiro? Morrer solteiro. Eu acho que o Vidal... Eu acho que eu não, porque eu vi a perda do fácil. Tá ligado? Eu acho que... Mais ou menos, Drico. Mais ou menos. Ah, não, amigo. O Vidal, eu acho que ainda vai namorar. O Vidal, o Vidal. O Vidal, eu acho que é o Gabriel. Será que ele vai achar uma gêmea dele? Será? Eu acho que o Gabriel. Será, Gabriel, que ainda você vai achar alguém? O Gabriel vai namorar, né, Gabriel? Já. Mas não recomendo. Eu já namorei também, gente, mas eu não quero mais. Eu recomendo. Ah, mas é que você dá uma hora, né? Gente, eu tô muito feia, né? Nossa. Amiga, esqueci de tomar um banho, dar uma renovada, né? Não, mas eu tomei banho, aí eu falei assim, não, eu vou me arrumar. Eu falei, a comida vai acabar, eu vou descer. Enfim, gente, Gabriel vai morrer solteiro. Já, já, já tá claro. Eu quero gravar um vídeo no meu canal também. Grava. Vou gravar. Fala aí, ó. Fala, galera. Fala, irmão dos inscríbrios. Primeiro link na descrição. A gente vai botar o nosso link na descrição. É isso aí, gente. Porque a gente tá estourado aí, tá cheio de viu? Vai botar o meu canal na descrição. Segue lá, gente. Segue lá que eles são estourados. Esquece. Esquece. Isso é polêmica, Vinícius, inscríbrio. Meu Deus, Gigi. Quem é mais provável de ainda gostar, amar a ex? Pode até que volte com a ex. Cara. Da casa. Da casa? É. Eu acho que é a Bela Almada. Bela Almada? É. Será? Porque... É tipo assim... É, tá recente. Tá recente. A gente não terminou, continua falando, tá ligado? Eita, mas eu tô soltando assim? Ah, pá. Não, não continuou falando daquela maneira, mas não morreu a conversa, tá ligado? É, ela falou pra mim que eles são amigos ainda. Exato, são amigos. Só amigos. Por isso que é mais provável. Cara, tá cheio de mosquito. Não, eu tô toda picada também. Tô picada. Então tá, né, gente? Bela Almada. Será, gente? Quem é mais provável voltar com isso? É que tá recente, amiga. Eles terminaram agora. Mas ela falou pra mim que eles continuam como amigos. Mas será que voltam? Sei não, hein. Agora com o Vidalzinho. Vidal, quem é mais provável de pegar ex de amigo? O Vinicius. É, o pai do Elo. O Vinicius? É o que? É? É o que? É o que? É o que? É o que? Mas quem que você pegou? Quem que você pegou? É o 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 que você pegou? Deixa cair. Deixa cair, freia. Olha lá, olha lá. Você tem que ter o pique. Gente. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Aham